Fala aí, Kika, nada. Eu disse não, e ela não vinha. Mandei um sim. Bebel! Logo você vinha. Então pensei... Oi! Pensei que você tinha viajado. Bom, mas voltou. Ah, é? Vamos nessa. E aí? Bebel! O que você quer? Bebel! Vai procurar essa namoradinha azeda, vai! Ah, é? Alguém lá do início me aplicou... Bebel! E me fez louca. Você não tem problema nenhum. Bebel! Então vamos. Você não tá me ouvindo falar, não? Você não vê que eu tô culpada, não, pô? Para com quem? Para com esse gringo aí? É. Vem cá, meu... Vem cá. Você tá vendo que a mulher é minha, não, meu irmão? Vai embora. Vá... Não fala pro juízo. Não, não fala, não. Get out! É o seu amigo? Esse aqui na tua cara. O que que é isso? Vai embora. Ei, ei! Pirou! É meu ganha-pão, cara. O gringo ia me pagar em euro. Vai, vambora. Eu te pago o dobro. Vamos, vem. E se você me pagasse dez pesos? Tô cansada de ser humilhada. Tudo tem limite nessa vida. Cheguei ao meu. Chega. Acabou. Tu me fais tourner la tête Mon manage à moi, c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens d'envoie Ai, ai. Nossa, você acredita em destino? Acho que não. Por quê? Ah, nós dois aqui juntos, depois desses anos todos. Parece que o tempo não passou. Onde é que entra o destino, Nisa? Sei lá. Eu não sei o que eu tô sentindo. É pele pressa de destino. Você tá pensando em quê? Tô tentando não pensar em nada. Tá tão bom aqui com você. Quero ficar pensando se tá certo, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois de amanhã. Que horas são? Você ainda diz que não tá pensando em nada, né? Olha, não vou dizer as horas, não. Tá? Tá cansada. Não, não dormi direito esses dias, né? Foram dias difíceis. Você se importa de dormir sozinha aqui no meu quarto? Não, é que eu tenho uma mania, eu não consigo dormir na mesma cama com ninguém, sabe? Não, mas não tem problema, não. Eu vou pro quarto de hóspedes, você fica aqui tranquila, dormindo na paz. Entendi, entendi. Dormir junto pressupõe compromisso, né? Não, o Luciano é uma maluquice minha, cara. Não tem nada a ver com compromisso. Não precisa explicar nada. Tá tudo bem. Eu não me incomodaria de dormir aqui sozinha no seu quarto, se eu fosse dormir aqui. Ah, não, você vai embora. Você tem as suas manias, eu tenho as minhas. Cassio, tá tudo bem. Tá? Tá. Escuta. Tudo bem usar o chuveiro, né? Não sei, é claro que pode. Eu tô me segurando há um tempão pra não atropelar as coisas. Pra não te forçar a fazer nada. Mas, Camila, não tá dando mais. Sei lá se eu tô certo ou se eu tô errada. Mas eu não vou mais mentir. Eu não quero ser seu amigo. Eu te amo, Camila. Eu te amo de verdade. Eu também te amo, meu Deus. Como é que a gente... Não vou mais nada. Me and Mrs. Jones We got a thing going on Sobrou um lugarzinho pra um beijo meu? Esse sorriso é o melhor prêmio possível. Eu vou aproveitar um momento pra dar uma notícia pra vocês. O Fred me pediu em casamento e eu aceitei. Camila! Que coisa maravilhosa! Meu Deus, não acredito, eu tô sonhando. E quando é que vai ser? Nós precisamos tomar providências. Ver o vestido, a festa, a lista de convidados. Nelly! Ela acabou de ficar noiva, calma. Cadê o anel de noivado que o Fred te deu? Ah, tá guardado. Não queria ficar usando por aí, é muito chamativo. Bom, gente, é... Eu vou dar um pulinho na casa da Susaninha, rapidinho. Pai, você merece o prêmio. É de melhor pai do... Mundo! Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tomara que ela tenha tomado a decisão certa. Você tem alguma dúvida? Nossa filha vai fazer um casamentão? Vai ser muito feliz. Matheus? Oi. Sua avó disse que eu podia subir. Claro que podia. Caramba, coisa maluca. Eu tava pensando em você agora. Tava imaginando como eu queria que você estivesse aqui. De repente eu olho pra porta e você tá na porta. Camila. Poxa, eu não paro de pensar naquele beijo. A gente tava na praia. Eu nunca ia imaginar que a gente... Matheus, eu vim aqui pra te dizer que o Fred me pediu em casamento e eu aceitei. Eu não queria que você soubesse por outra pessoa. Desculpa se eu te dei alguma esperança. Tava meio confusa. Eu sei que você vai me esquecer. Desculpa, Matheus. Eu sei que um dia você vai me desculpar. Eu sei que você vai me desculpar. Já é hora de largar esse calçadão e ser exclusiva do Olavo. Já falei isso pra ele com todos os Fs e Xs. Só falta escrever na minha testa. E ele? Diz que ele tá pensando. Só que enquanto ele pensa, eu continuo ralando no calçadão e aguentando já, velho. É... É... Só um minutinho. Tá vendo esse grimo? Hã? Segunda vez que ele vem aqui me procurar. Parou na minha. E aí, gente boa? Ah, e é generoso também, meu amor, que é o melhor. Ah, se todos podem ser assim. Ah, então vou nessa que eu não quero te atrapalhar, valeu? Tá bom. Vai lá. Tchau, filha. Tchau, gostosa. Tchau. Vem, gatinho. E aí, Rov, como é que é? Quero você. É? Então vamos nessa. Vamos. Eu disse não, e ela não vinha. Mandei um sim, logo serviu. Você é generoso. E você, você é muito gostoso. Gostoso não. É gostosa com A. Vou fazer qualquer coisa por você. Você sabe onde me encontrar. Quando você quiser. Eu querer. A gente se vê. Tá bom, gostoso. Tchau, amor. Acabou o café, meu papai foi comprar amanhã, de manhã não dá tempo. Quanto é nove vezes sete mesmo? Sessenta e quatro. Obrigada. Tá errado. Você falou errado só pra me atrapalhar. Estragou minha conta. Pior que eu fiz a caneta, nem dá pra pagar. Ai, tô morrendo de peninha. Por que que você é assim, hein? Você gosta de ser ruim, né? Gosto, principalmente com garoto pentelho, que nem você. Você não devia existir. Devia existir só a Paula. Quem não devia existir é você. Cala a boca! Não vem com cala a boca pra cima de mim, não, hein? Que teu pai é entrevado, não pode te defender. Eu sumo com você, te vendo pra um bandido. E não vai fazer intriga contra mim pra ele, não, hein? Porque senão ele tem um piripaque, ó. O que que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada. É que eu ensinei uma conta errada pro Zé Luiz e ele agora tá chateado comigo, né, Zé? É, poxa. Foi isso mesmo que aconteceu, Zé Luiz? Você sabe por que eu vim? Posso imaginar. Agora que você recebeu esse dinheiro aí, você não vai esquecer de mim, né? Eu senti muito sua falta. Ontem lá no Daniel, você disse que apareceu e você não apareceu. É, pois é, não rolou. Eu tive aí um previsto. Não vai me dizer que você já distribuiu o seu dinheiro entre os amigos. Não, porque é a tua cara. Lembrar dos amigos e esquecer a família. Como é que você pode falar uma coisa dessas? Quantas vezes eu fiquei sem nada só pra te ajudar? Desculpa aí, foi brincadeira. Mas, me conta, quanto foi que você recebeu? Dois milhões. Dois milhões? Mas e... E o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Eu acho que eu já fiz o mais certo. Até a Paula me apoiou. O que é que foi? Eu depositei tudo num banco em conta do Zé Luiz. É, eu não sou mais criança, né? E se amanhã eu faltar, eu não tinha nada pra dar pra ele, né? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que você fez isso! Isso é muito injusto! O Zé Luiz é só um moleque! Moleque, não. É um menino que tem uma vida pela frente. E, possivelmente, se eu não estiver aqui ao lado dele, eu acho que o mínimo que eu podia fazer era isso, apoiar, ajudar o futuro dele. Não. Você é muito mais idiota do que eu pensava! Você é muito mais idiota do que eu pensava! Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas seu avô pode fazer isso? Pior que pode, Mário. Pior que pode. Eu consultei uma advogada conhecida minha, ela disse que eu e a Paula somos herdeiras e temos direito, sim, a uma parte da grana, mas só depois que o velho morrer. Quer dizer, ele podia, se quisesse, ter dado essa grana pra gente agora. Se quisesse, mas não quis. E a Paula, o que ela acha disso, hein? A Paula, o que ela acha disso? Ela achou tudo muito justo! Claro! Coitadinho do Zé Luiz, não tem mãe? E eu, por acaso, tenho mãe? Pra ela é fácil ser desprendida. Conquistou o Daniel Bastos. Moral da história, até esse velho morrer, eu tô ferrada. E aquele seu projeto de conquistar o melhor partido do país? Manion, eu fui apresentada ao Antenor duas vezes, ele mal me olhou. Você foi apresentada a ele em festas, ele odeia, fica de mau humor, quer ir logo pra casa, ele não vê ninguém. Nós temos que armar um encontro casual, mas perfeito. Vamos pensar juntas. Então você soube que eu era uma mulher diferente da minha irmã, igual só por fora, se eu entendi bem. Eu só não sei se isso te deixou assustado. Não, não, não. Foi a sua irmã que me assustou. Eu não me assusto facilmente, Thais. Imagino que não. Mas tem uma coisa que me... que me... que me deixa sempre inquieto. Convicções. Eu sou um homem da objetividade, do pragmatismo. Foi com eles que eu construí minha vida, minha carreira. Convicções profundas são irracionais e perigosíssimos. Veja, se você prova o melhor vinho do mundo, mas convicta de que o álcool mata, não há como você apreciar aquela bebida estupenda. e a sua irmã tem convicções sobre se as pessoas são boas ou não, se elas prestam ou não, sobre o que se deve fazer com elas, até sobre quem deve ou não ser diretor do meu grupo. Por isso que eu quero saber de você, você, como é que você é em relação a isso, as convicções, as suas convicções? Eu não quero saber o que você acredita, aliás, eu não quero nem saber de você nem de ninguém. O que eu quero saber de fato é se em algum momento as suas convicções brigarem com situações concretas, situações efetivamente próximas daquilo que você tem que lidar, compreende o que eu estou dizendo? No momento em que essas suas convicções forem testadas, até que ponto você se sentiria retolida, até que ponto você hesitaria? Se não tivesse ninguém vigiando, sim, eu beberia essa garrafa de vinho todinha. No máximo, tomaria um estimulante para o fígado depois. É. Eu acho que muito breve você vai poder provar desse vinho, porque eu quero o Daniel no meu grupo. Eu preciso dele, ir com a sua irmã ao lado dele. Eu tenho muito medo de que caminho ele poderá seguir. Eu tenho medo de perder o Daniel. Mas eu queria tocar numa outra coisa com você. Eu fiquei sabendo, enfim, que você se reaproximou do seu avô depois que ele ganhou os dois milhões do grupo Cavalcante. Sim, mas não foi por causa dos dois milhões. O meu avô é uma pessoa só, um senhor de idade. Desculpe, me permite uma observação típica da sua geração? Corta essa. Dois milhões, Tais. Ok. Digamos que os dois milhões tenham contribuído para eu poder entender melhor o drama do meu avô. Não sei, não sei. Eu acho que nós dois aqui nos parecemos com muita coisa, só que eu tenho muito mais experiência que você. Nessa nossa conversa você cometeu dois enganos. Primeiro, dois milhões é pouco. Digo, pouco para uma moça tão criativa como você. Desse jeito, dois milhões acabam de pressa. pode ser. E o outro engano? O fato de você dizer que é só igual a sua irmã por fora, isso está mal colocado. Você só é diferente dela por dentro. Por isso, você tem como corrigir esses seus dois enganos aceitando a proposta que eu vou lhe fazer agora. Eu lhe dou cinco, cinco milhões de reais. Se você tirar a sua irmã do páreo, se você afastar a sua irmã do Daniel. Armas lhe faltam? Hum? Tudo isso para eu poder ficar tranquilo com relação ao futuro do Daniel perto de mim. Se você tiver aquele vinho aí, não precisa ser o melhor do mundo. A gente pode brindar o nosso pacto agora. Só tem um detalhe. Hum? Qual é? Eu só vou lhe pagar essa quantia uma semana depois da separação. Porque brigas só depois da separação realmente se consumar, só quando ela ficar definitiva é que eu lhe pago. Afinal, é muito dinheiro envolvido. acho justo. E não vai demorar, não. Você vai ver só. Barra de chorinho em Botafogo. Onde é que eu vou parar? Você? Eu não sei, mas eu vou encontrar o Antenor, porque eu estou sem um tostão. Tô dura, lisa, atesa. Ué, não me diga que você vai pedir vale pro Antenor. Ah, porque até onde eu sei, o Antenor vai te pagar os cinco bilhões, se e quando você conseguir tirar o seu cunhado dos braços da sua irmã e isso uma semana depois do ato consumado. Não foi esse o trato? Não, você não tá entendendo. Eu vou conseguir. Acontece que isso não se faz do dia pra noite, né, Marion? Até lá vou viver de quê? Eu voltei a batalhar as joias no máximo, mas eu não consegui vender nenhuma peça ainda. Eu vou pedir uma verba de representação ao Antenor. Se ele quer que eu separe a outra do Daniel, eu preciso me vestir, me locomover, comer, senão eu não consigo roubar nem doce de criança. Escute aqui, você já ouviu falar na galinha dos ovos de ouro? Quando a gente mata a galinha, não sobra nem a gema. Eu acho que você tá sendo precipitada. O Antenor, ele odeia pedindo-te, tá? E você vai lá pedir uns trocadinhos. Quer botar em risco o seu futuro, é? Ô, fofa, não é porque você não conseguiu dobrar o poderoso chefão que eu não vou conseguir. Vamos ver? Começa, beijo. Boa sorte. Obrigada. Ai, juventude. Ai, mas que será, meu Deus do céu. Alô? Ah, mas o que você ainda quer comigo, hein? Olha aqui, não use esse tom. Não, use esse tom. Não adianta insistir. Eu não acho prudente nós dois nos encontrarmos. Tá bem. Então, tá tudo bem. Então, vem aqui em casa agora, tá? Que eu tô sozinha. Você viu a Camila entrando no prédio da Susaninha? Viu, eu tava voltando do colégio bem na hora que as duas estavam entrando. E como é que você sabe que a Susaninha mora lá? Pô, Matheus, essa aqui é minha era desde pequenininha, né? Uma gatinha daquela, você acha que eu não vou saber onde mora? Vem cá, o que mais que a Camila tem feito? Eu só vi isso. De repente, você podia pedir pra outra pessoa ficar na cola dela enquanto eu tô no colégio. Ah, não adianta, Zé Luiz, não adianta. Não vou conseguir nada assim. Eu queria, pelo menos, falar com ela. Mas quando eu ligo, ela não me atende. Ela também não topou de se encontrar comigo pra gente conversar. Essa garota tá me deixando maluco, Zé. O que você vai fazer agora? Não encontrá-la na marra, né? Eu não posso bater na casa dela porque parece que a mãe dela é uma fera. Então, já que meu amigo Zé Luiz me deu essa dica, vou falar com ela. Adeu, Zé. E aí, você já resolveu se vai ter festa ou não? Eu não sei. Tô pensando. Às vezes, eu acho que festa... Meu Deus! Não acredito, Susaninha. Você armou isso tudo, eu te mato! Eu juro que não. Eu aviso que você não tá. Não, não, deixa. Eu vou ter que falar com ele mesmo, melhor eu falar agora. Deixa que eu abro. Eu vou pro quarto pra vocês conversarem. Oi. Oi. Entra. Obrigado. Olha, Camila, eu sei que você não quer conversar comigo e que eu tô forçando a barra vindo até aqui. Mas é que eu precisava te dizer que eu não queria te encontrar pra cobrar nada, não. E nem quero explicação sobre o seu casamento. Você veio aqui por quê, então? Não sei. Pra te dizer algumas coisas que eu não disse. te dizer pra não sumir que eu não vou encher seu saco não, tá? Bom, dizer também que eu posso voltar a ser seu amigo na boa. que bom ouvir isso. Eu não queria que você ficasse com raiva de mim. Ah, mas não ia ficar mesmo. Tá. Pra você. Pra mim? Por quê? Porque já que tá chegando o dia dos namorados e eu sempre sonhei em ser seu namorado, eu acho que eu também tenho o direito de te dar um presente. Um celular. Nossa, tem até MP3. É, tem uma gravação aí. Eu que coloquei. é uma música que eu quero que você tenha sempre perto de você. Aí você ouve quando você tiver vontade. É, mas também tem aí quase 30 horas aí dentro pra você gravar o que você quiser. Ih, você é rápida, hein? Você ficou meio assustada, olha só. Mas ficou legal. Obrigada, Matheus. Bom, quando você quiser me encontrar só pra conversar, me liga, tá? Tá. Eu vou estar esperando. Tá bom. Tchau. 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 Você não tira o sólido alemão, hein? É, como eu te falei, ele deixou umas pendências aqui pra resolver no grupo e enfim. Mas eu... Vamos logo, Alavo? É, eu vou só deixar aqui um gorjeta pro garçom e encontro vocês. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, agora é a hora de eu deixar ele falar comigo, né? Vamos lá. Vai indo com seus pais até o carro, eu encontro vocês lá, que eu tenho que só dar uma ordem aqui na recepção, uma coisa rápida. Mas não demora, hein? Não, não, é rápido, bem rápido. Tá. Encontro vocês. É, o movimento tá bom hoje, é razoável, melhorando. Mas acontece que eu, eu tenho esse vício de gente difícil, o amor. Me larga o lá, vô. O que você tá fazendo aqui? Eu vim comer, só com o vazio, não para em pé. Que eu saiba, o seu negócio é deitada. Desde quando você acha isso ruim? Eu te mandei um bilhete, mandando você me encontrar aqui. Você é sua mãe em um quando está pagando. Só que agora eu não posso, estou ocupado. É com Xucrute? Ele tem nome, é Rof. Eu não estou ocupada só agora, não que a gente tá de casa. Eu vou pra Alemanha com ele. Então vai. Vai. Vai mesmo. Mas quando voltar, não aparece mais aqui no meu hotel. Você só trabalha aqui, Olavo, não é dono de nada não, nem de mim. Eu vou pra onde eu quiser, que eu sou mulher de categoria, posso ir em qualquer lugar. E o Rof me chama pra tudo quanto é lugar bacana, e o Rof não vai me levar pra Europa, por quê? Porque ele percebe a mulher que eu sou. Não sou só profissional de calçadão, não. Mas quer saber? Eu vou voltar pra ele. Se você não respeita a tua loura de farmácia me mandando um bilhetinho enquanto tá com ela, o problema é teu. Eu respeito, meu homem. Fala aqui. Eu sei. Você não me engana. Eu sei que você veio aqui pra me provocar. Ah, se enxerga. Eu provoco o homem sim, mas quando eu sou paga pra isso. Tchau. Você sabia que eu ia estar aqui, não sabia? E saber como? O Rof me convidou. Esquece, Olavo. Eu ando pra Alemanha terça-feira, meu amor. Você pode ver que você... Olavo, o que que é isso? Quem é você? Quem é você? Gente com categoria se apresenta antes de perguntar. Eu sou a namorada dele. Faça bom proveito. Senhora. O que que você quer com meu namorado? Eu? Nada. Estava jantando com meu namorado. Sou cliente aqui, tá sabendo? Vem aqui na piscina tomar uma fresca. Essa aqui me puxa pelo braço, um grosso. O homem quando faz isso com a primeira que aparece é porque não tá satisfeito em casa, tá? Olavinho, o que que tá acontecendo aqui? Te falei que... O acompanhante dessa moça, ele tem uma pendência comigo. Ela não me deixou explicar. Eu vim aqui falar com ela, mas ela ficou nervosa, ficou assustada e... Enfim, não me deixou falar nem... Ah. Explicar. Foi isso que aconteceu? Se é isso que ele está dizendo, agora sai da minha frente, pirô. Socorro, meu amigo! Meu Deus, mas não tem os... Não tem os salvavidas aqui nessa jossa? O que que tá acontecendo? Mas você não tá vendo o que tá acontecendo? Pura na piscina, meu... Mas, Olavinho, se tem vindo, se fosse eu morrer afogada, né? O sapato é italiano.